Olá, meus amores, deem uma olhadinha, uma olhadinha só na beca de Anderson hoje, ele deu um tapa no visu, cortou o cabelo, olha só, barba, olha a roupa dele, o frio chegou, gente, Anderson começou a tirar as roupas, né, chiques do armário, veio todo trabalhado, faltou só você agora aqui, uma taça, né, tomou um suquinho de uva, só achando que tá engramado, mas na verdade você tá em feira, café, suco de uva, suco de uva não, porque é frio, né, ah, um café, eu te dou meu copo descartável, não é uma taça não, não é uma caneca, eu te dou um copo descartável, ah, chocolate quente, na nossa aula 150 a gente vai comemorar então, chocolate quente, se tiver frio ainda, tá, vamos lá, gente, para a nossa aula de número 125, mais uma contagem regressiva aí para a gente, né, para a nossa aula de número 150, na nossa aula de número 150, surpresas, né, virão, acontecerão aqui na nossa live, live não, né, na nossa aula só, porque live tinha que ser com interação e não é, vamos lá, meios de comunicação, hoje, né, dia 13 do mês 7 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza, não esqueçam de, olha, like aqui embaixo para a gente, por favor, aquele comentário lindo, colocando o nome de vocês, o nome do professor, o nome da escola, para a gente poder recortar e colocar lá no final da nossa aula, certo? Bom, já arrumaram o material de vocês, tudo arrumadinho aí no cantinho, água, o caderno, todo mundo prestando atenção na gente, vamos lá, então, para mais uma aula de Pró Maria e Anderson, vamos seguir aqui, vamos continuar nessa terça-feira aí com os meios de comunicação, e o que será, Anderson, olha só, essa moça aí falando, né, para outro, o que será que vamos falar sobre os meios de comunicação, tá? Bom, vamos falar hoje, gente, sobre a audição, né, a audição aí que é responsável por receber uma grande parte das nossas informações. Bom, a audição, ela é essencial em nossas vidas, né, desempenhando um papel fundamental na comunicação humana, é através dela que conseguimos perceber os sons do ambiente e os sons o que dá fala, e várias vezes aqui durante as aulas, a Pró vem falando para vocês sobre o que? Sobre a audição, sobre esse sentido aí que é tão importante, e hoje vamos falar aí, né, com o que de fato funciona essa audição, porque a gente sabe que, ó, ah não, audição é tal, a gente escuta, mas com o que de fato tudo isso funciona? Exatamente, como é que as coisas acontecem, né, aqui dentro, você sabe? Sabe, Anderson? Exatamente, pois é, vamos aprender, todo mundo junto aqui hoje aprendendo mais um pouco, né, eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo com a gente. Vamos seguir aqui. Bom, o som é capaz de proporcionar e modificar o que? Emoções, e essas têm um papel fundamental nos relacionamentos, na saúde e na qualidade de vida. Então, o som, ele proporciona muitas coisas, a gente escuta uma música, né, uma música mais sutil, vocês podem fazer a experiência aí, né, de uma música mais sutil, e essa música vai deixar você um pouco mais calmo, e aí você pega músicas mais agitadas, e aí você faz o quê? Você já começa a ficar agitado também, porque o seu coração acelera um pouco mais. Então, a Pró tá aqui para sugerir aí uma experiência. Que tal ouvir vários barulhos, procurar aqui no YouTube mesmo, vários barulhos, vários sons, né, e começar a notar o que é que você sente com cada um deles. Você escuta um cachorro latindo, o que é que eu sinto naquele momento? E aquele som de filme de terror, né, o que é que eu sinto? E aquela música melosa, e quando toca forró, o que é que eu sinto? E quando toca aquela música, né, instrumental natalina, o que é que eu sinto naquele momento? Então, a música nos proporciona o quê? Várias sensações. O som também, né, principalmente o som, porque a música é um som, nos proporciona várias sensações. Bom, e aí, a Pró deixa isso aí como atividade, né, como experiência para vocês. Como a gente sempre sugere aqui, né, Anderson? Várias experiências que vocês têm em casa. E também você pode fazer uma brincadeirinha aí com a pessoa que esteja na casa com você, seu responsável, irmão, alguém que mora com você. Colocar um barulhinho, colocar um som e ver se ela descobre. Lembra que a gente fez isso aqui com o Provani e Prolaíla? Se elas descobrindo o que se tratavam? Vamos seguir aqui. Bom, a audição é um sentido muito valioso, né, que permite a nós captarmos as ondas sonoras, né? Essas ondas sonoras a gente não vê, a gente apenas o que sente e escuta, né? E, consequentemente, ouvimos tudo à nossa volta. O órgão responsável por este sentido é quem é a orelha, tá? A minha é pequena, tá? Mas a de Anderson também. A orelha, na verdade, ela é responsável, né, por esse sentido. Que sentido é esse? A audição. A gente sabe que são cinco os sentidos, né, isso? E que a gente está falando aqui hoje sobre a audição. Bom, vamos assistir a um videozinho, né, explicativo sobre o ouvido e suas partes. Depois que a gente assistir esse vídeo, a prova vai falar sobre cada uma dessas partes, tá? Para que vocês entendam o seguinte, que quando a gente fala de ouvido, a gente não está falando só e somente só sobre essa partezinha daqui, não, tá? Essa parte que a gente enxerga aqui por dentro, tá? Existe em toda uma estrutura que possibilita que a gente escute as coisas. E, né, a gente vai falar sobre isso. São três partes. A gente vai assistir esse vídeo e logo em seguida vamos conversar sobre tudo isso que vocês vão aprender. Presta bastante atenção, né? A gente vai estar aqui com vocês. Smile and Learn Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em três partes. O ouvido externo O ouvido médio E o ouvido interno O ouvido externo é formado por duas partes. O pavilhão auditivo Que é a parte que recebe as ondas sonoras O canal auditivo Que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio O ouvido médio é formado pelo tímpano e por três ossos Martelo, bigorna e estribo Eles transmitem o som para a cóclea Aqui também encontramos a trompa de eustáquio O tímpano é uma membrana que parece um tambor Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo Se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea A trompa de eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais A sua missão principal é regular a pressão do ouvido Para que o tímpano possa transmitir a vibração do som Até o nervo auditivo de forma adequada A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio E impulsos elétricos e sinais nervosos Para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo Para cuidar do seu ouvido Recomendamos não usar fones de ouvido por mais de uma hora por dia E usá-los em um volume baixo Voltamos, né? E aí vocês viram tudo o que a Pró falou, né? O passo a passo de como a gente consegue escutar os sons, certo? E agora a gente vai destrinchar isso aí Deixar isso um pouco mais claro para vocês Vamos lá Primeiro, podemos dividi-la Dividi-la quem? Dividi-la a orelha em três porções A parte externa, que seria a orelha externa, não é isso? A orelha média E a orelha o que? Interna E aqui nesse desenho a gente tem exatamente isso A orelha externa, né? Que fica nesse pedaço aqui E aí a gente tem o pavilhão, né? O meado acústico externo Que são termos, na verdade, que vocês não precisam se ater O que vocês precisam saber de fato? Que são três partes, né? Que a orelha tem A externa A média E o que? A interna E saber que essas partes aí Elas são responsáveis, né? Por produzir, né? Para que esse som Ele chegue aonde? Até o nosso cérebro Tá? Vamos lá? E aqui a gente tem a orelha externa Depois a gente tem o que? A orelha média Que a gente viu aí como é que funciona a parte da animação E a orelha interna, né? Vamos aqui passando para vocês verem A orelha externa Ela é responsável por receber as ondas sonoras, certo? Ela tem esse formatinho de concha E direcioná-las a um canal auditivo É nessa região que encontramos a membrana o que? Timpânica, né? Uma película fina Que vibra quando ondas sonoras chegam até ela Quem nunca ouviu aqui falar o seguinte Cuidado quando for limpar essa orelha Para não perfurar o tímpano Por quê? Porque o tímpano é o quê? Uma membrana E aí se a gente fica lá Empurrando o cotonete Ou, né? Empurrando, empurrando, empurrando A gente vai fazer o quê? Perfurar E acaba fazendo o quê? Perdendo a audição Porque o tímpano é uma parte absurdamente importante aí Na nossa audição Então a gente precisa ter muito cuidado nessa limpeza A gente vai falar sobre isso daqui a pouco Bom, é também, né? O local onde é produzida a cera de ouvido Uma substância amarela Que possui como principal função O quê? A proteção da orelha A gente precisa ter muito cuidado A fazer o quê? A higienização Nada de ficar, ó Tá caçando E tá colocando, colocando Porque a gente precisa ter muito cuidado Porque se a gente danifica qualquer parte da orelha O que que acontece? A gente tem o quê? Uma perda significativa aí Da audição Então todo cuidado Não é pra ficar coçando E muito menos Colocar qualquer outro tipo de objeto no ouvido Certo? Bom, vamos lá Na orelha média, né? Que fica aí no meio do caminho Encontramos os três ossículos, né? Da orelha O martelo A bigorna E o estribo Essa parte da orelha É responsável principalmente Por captar as vibrações da membrana timpânica Então a membrana, ela vibra E esses três ossículos Eles fazem o quê? Eles recebem essa vibração Perceba que o corpo humano É uma máquina fantástica E tudo funciona em perfeita harmonia E em conjunto Certo? Bom, através dos ossículos Eles recebem essas vibrações da membrana timpânica Através dos ossículos E transmite Essas vibrações Pra onde? Para a orelha É o quê? Interna Então eles recebem a vibração do tímpano Pra esses três ossículos E aí eles fazem o quê? Transmitem a informação Então são o quê? Três partes Que são o quê? Interligadas Uma recolhe A outra recebe E transmite adiante Bom, por fim Temos aí o quê? A orelha interna Que é o local onde estão localizadas as células Uma pausa aqui, Anderson O que é uma célula? A senhora não falou sobre isso aqui A célula é a menor parte do corpo A gente não consegue ver ela a olho nu Ou seja, olhando assim a gente não consegue A gente precisa de um aparelho chamado microscópio Pra conseguir ver uma célula Oi? Ah, microscópio E aí ele precisa, né? São minuto, tão pequenininha Que a gente não consegue ver a olho nu E aí tudo no nosso corpo É formado por células, tá? Epitelial Que é a da pele A pró não vai complicar Porque São assuntos que vocês vão ver adiante Mas Vocês já sabem o que é uma célula, tá? Bom Capazes de captar o quê? As vibrações sonoras Essas partes minúsculas aí No nosso organismo Eles, ó Recebem essas vibrações sonoras E encaminham esse estímulo nervoso Aonde há o cérebro Não é isso? Então perceba todo o caminho que o som faz E o som ele é o quê? Ondas sonoras Que fazem com que o tímpano vibre Que passe para os ossículos E que aí vai até o quê? A nossa orelha interna Fantástico, não é Anderson? Pois é Bom Entre os componentes da orelha interna Temos esse rapazinho aqui, né? Podemos destacar quem? A Cóclea Responsável pela audição, né? E apresenta-se como um tubo enrolado Cheio de líquidos Que é esse desenhozinho aqui A Pronto está trazendo isso Só para vocês verem as partes que tem dentro Tá? Não é nada Ah, eu tenho que saber todos esses nomes? Não É só uma apresentação Para que vocês compreendam Como a nossa audição aqui, né? Ela funciona as partes do nosso ouvido Seguindo Bom, alterações em qualquer parte da orelha Podem ocasionar o quê? A perda auditiva Tá? Quando o problema é relacionado com a orelha média ou externa Essas alterações, elas podem ser corrigidas cirurgicamente Ou seja, se acontece, né? Nessa parte aqui E na parte média Pode ser, tá? O que não é uma certeza Que elas podem ser corrigidas cirurgicamente Quando a área afetada é a orelha interna Externa, né? A última parte da orelha Temos casos mais graves, certo? E normalmente são irreversíveis Quer dizer que todos são, né? Sem tratamento, sem cirurgia? Não Quer dizer que a maioria é Mas existem casos que Conseguem aí A retomada dessa audição Bom, algumas pessoas, né? Possuem graves perdas auditivas E conseguem comunicar-se Graças à língua o quê? De sinais Que é o que Anderson faz aqui pra gente Que a gente aprendeu aqui, né? Por diversas vezes Porque Anderson tem o maior prazer Ensinar pra gente Não é isso? E a gente já sabe, né? Que a língua brasileira de sinais É Libras Por quê? Língua brasileira de sinais E que, assim como a gente fala aqui O português do Brasil Não é isso? A Libras, ela é o quê? Do Brasil Que se eu viajo pra um outro país Obviamente que lá terá o quê? Uma outra língua de sinais Certo? E também a gente já falou sobre isso aqui Não foi, Anderson? Retomada Algumas pessoas, né? Nascem com problemas na audição Não conseguindo ouvir claramente E outras não ouvem nada Devido a isso A fala também é prejudicada E não são raros os casos Em que ela não é desenvolvida Por quê? Porque o corpo humano funciona assim Quando ele escuta Ele consegue reproduzir a fala Então, se a pessoa não está escutando Ela não vai saber o que falar Então, por isso, né? A audição e a fala Elas estão o quê? Interligadas Bom, essas pessoas Geralmente se comunicam Através de gestos Uma linguagem própria Feita através de sinais Essa linguagem é denominada Língua Brasileira de Sinais E que é mais conhecida como Libras Que é o quê? Uma abreviação aí pra Língua Brasileira de Sinais Certo? Na linguagem Libras Cada letra do alfabeto Tem seu próprio Tem seu sinal próprio Desculpa Que é representado Com um movimento diferente das mãos Lembra da aula Que Anderson ensinou o alfabeto Pra gente Que a PRO fez com vocês Inclusive, vocês podem aí Fazer essa retomada agora, tá? Dos sinais Pra cada uma dessas letras O que é muito bacana Vamos seguindo Bom, vamos falar agora sobre A gente falou sobre Vibração do som Não foi isso? Pronto Só que o som Ele tem velocidade, Anderson Você sabia disso? Pois é Fica uma curiosidade aqui Quando a gente tá em casa Nesse período aí Não agora Porque geralmente Isso é no verão, né? As trovoadas E aí que a gente O que é que chega primeiro? O som ou o clarão? Você sabe, Anderson? Quando a gente vê aquele relâmpago Primeiro vem o clarão E aí depois vem o som Porque o som Ele viaja mais lentamente Do que a luz Então primeiro chega a luz Aos nossos olhos Pra depois o som Aos nossos ouvidos Certo? Mas a velocidade do som Também é muito grande Não é isso? Então A velocidade do som É a rapidez Com que uma onda sonora É capaz de se propagar Através do espaço Ou seja, né? À medida que acontece uma coisa Aí ela vai o quê? Se propagar Vai chegar até você Bom, as ondas sonoras Propagam-se com velocidade De aproximadamente 343 metros por segundo Então à medida que eu falo Segundo 343 metros É muito rápido Ou 1216 quilômetros por hora Imagine aí um carro A 1216 É rápido? Você acha o que é, Anderson? E aí, coragem? Tem coragem? Eu também não É rápido pra caramba Bom 1216 Tem uma coisinha aqui pra vocês Estamos agora falando sobre Milhar, Anderson Vamos mudar agora Porque vamos para milhar Falamos sobre unidade Falamos sobre dezenas Sobre centenas E agora vamos falar sobre Milhar Vamos começar aí Em matemática, né? E pra isso Vamos relembrar Que uma unidade Ó Uma unidade Certo? Uma dezena Teria quantas unidades, Anderson? 10 unidades Não é isso? E uma centena Uma centena Teria o que? 100 unidades E um milhar Mil Não é isso? Mas O PRO Como é que eu faria isso? Aí a PRO Construiu aqui Mais uma tecnologia Pra vocês Que é o quadro de Ó Valor de lugar Que a gente vai trabalhar depois E a gente vai ver isso aqui Com mais calma Né? Daqui a pouco Na nossa próxima aula Não daqui a pouco, né? Aí no decorrer da nossa semana Bom E aí temos aqui, né? Esse mesmo quadro Que a PRO fez a impressão Aqui pra mostrar pra vocês Então percebam Né? Se a gente só olhar Pra esse número aí 4, 5, 7, 8 Dentro desse número aí Cada um tem o seu valor De lugar Primeiro a unidade A gente vai começar A ir de trás pra frente Né? No valor menor Quem é que tem um valor menor? A unidade Depois a gente tem quem? A dezena Depois a gente tem quem? A centena E depois da centena A gente vai ter quem? A unidade de milhar Não é isso? Então vamos pensar aqui 8Q aqui A gente vai botar Onde aqui nesse quadrinho? Se 8 é a unidade Eu começo por onde? Por aqui Olha só 8 Não é isso? Bom 7 É o que? A dezena Não é isso? Então qual o meu valor de lugar Ali no número 7? Dezena Quer dizer que eu tenho Quantas dezenas? 7 Mas se eu quisesse Transformar essa minha dezena Aí em unidade Né? Uma dezena equivale a 10 7 dezenas equivaleriam a quanto? A 70 Então aqui Olha só O meu número 7 E aí eu vim agora Para a centena Olha Uma centena São quantas unidades? 100 Ó E aqui eu tenho Quantas centenas? 5 O que quer dizer Que eu tenho o que? 500 unidades E agora a gente vai Para a nossa novidade Que é o que? A unidade de milhar Certo? E quem é que vai aqui Né? No valor de lugar Para a unidade de milhar O numeral? 4 Não é isso? Olha Uma unidade de milhar Equivale a quantas unidades? A 4 Desculpa A mil Não é isso? Uma unidade de milhar Equivale a mil unidades Mas 4 unidades de milhar Vão equivaler a quantas unidades? A 4 mil Parece difícil? Mas não é Conseguiram compreender? Que agora a gente tem a novidade, tá? Da unidade de milhar Uma unidade de milhar Relembrando e retomando Equivale a o que? A mil unidades Mas uma unidade de milhar Equivale a quantas dezenas? Vamos pensar? A Ó Unidade de milhar Mil Cabem quantas dezenas dentro de um milhar? 100 E uma centena, né? A gente sabe que uma centena equivalem a 100 E uma unidade de milhar a mil Quantas unidades, né? Quantas centenas cabem aí em unidades de milhar? Cabem 10, certo? Então, a gente vai começar aí essa semana A trabalhar isso aí A unidade de milhar E fica aí mais uma dica da PRO Que vocês procurem números, tá? E desenhem aí, escrevam aí no caderno de vocês Esse quadrinho do valor de lugar E tentem encaixar, tá? Os números dentro dessa distribuição Milhar, centena, dezena e unidade Porque isso é o que vamos trabalhar aqui essa semana Tá bom? Bom, vamos ficar por aqui E, né Anderson? O nosso recadinho Lava uma mão Lava outra Lavem as mãos, tá? Usem álcool em gel Se protejam, tá? Usem máscara E pratiquem isolamento social Distanciamento social Se possível for Pra que em breve a gente possa estar aí Mais uma vez juntinhos, tá? E compartilhem nossos vídeos aí Com os colegas de vocês Pra que esse conhecimento Chegue ao maior número de pessoas Um beijo de Promaria E um beijo de Anderson aí pra vocês, tá?